Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, continua sendo o Fábio, mais uma excursão saindo para São Paulo para a Feira da Madrugada, o maior circuito de compras da América Latina no Brás Nós da Liberatura indicamos os melhores lugares de compra para você, lojista, você é revendedor E se você precisar coletar sua mercadoria, transportar sua mercadoria, nós temos esse serviço também de assessoria Nós coletamos toda sua mercadoria, fazemos todas as suas compras no Brás e enviamos para todo o Brasil Ei papai, via transportador no correio, chama no zap aí, 15997254936, pensou, compra, pensou, Liberatura Ei papai, chama!